Olá, amiga! Oi! Tudo bom? Qual o seu nome? Yasmin. Tudo bom, Yasmin? Prazer! Fica aqui, senta aqui! Oi, gente! Nossa convidada! Especial! Tá muito frio na rua, tu não viu? Caraca! Por isso que eu botei o ar pra esquentar aqui pra você. De propósito. Mano... Tá com fome? A gente acabou de comer. Nem para uma rosquinha... Cadê o bagulho lapela? Bota lá atrás. Tava pensando em pedir mais tarde, ó... Não. Eu cheguei a comprar um casaco na rua. Esse bagulho aí tem que... Não, agora tá de boa. Não, o ar tá pra esquentar, vou botar pra esfriar. É só botar essa porra. Tu quer uma taça de vinho? Tu me acompanha? Tu vai tomar? Tu já tá tomando? Que que é isso? Mate. Ah, tu não vai beber tipo... Alcoólico. Caralho. Quer provar? Quero. Você gosta de uísque? Gosto. Que? Uau, tá esquentando, viado. Desligar de novo. Vamos lá. É melhor o vinho, pô. Você vê muito forte. É muito forte, cara. Meu Deus. Pode ser vinho então. Gostei desse esquema aqui, como é que é? Vou botar no meu índice que tá tendo live. Esse... esse... Não sei porque esse setup tá parecendo de... Eu imagino que seja assim, de um vídeo pornô. Não é? Cara, tá parecendo muito. Mas se tivesse um espelho aqui em cima... Ah, o quarto vermelho tem espelho. Eu vi. Tipo assim, eu nunca vi um setup de vídeo pornô. Mas eu imagino que seja assim. Tira uma foto... Bota uma câmera virada pra lá pra tu ver se eu não... Virada pra onde? Pra lá, sim. Parece assim, pô. Aham. Verdade. Então tu já viu? Não. Hã? Em filmes. Já vi em filmes. Em filmes? Como assim? Ah, sei lá. Eu acho. Não sei onde eu vi. Como que pega o link aqui? O link? Da live. Ahn... Aqui. Nesse... Caixinha com a seta. Compartilhar com... Essa cama tá boa, hein? A câmera? A cama? Gostou da cama? Nossa, caraca. Muito boa, né? É confortável. Cara, a melhor cama do mundo, né? Caraca. Muito boa mesmo. Ó. Eles são lá na área 51, né? A verdade é, né? Essa cama é boa pra dormir, sabia? Muito boa. Qual tipo de vinho você quer? Preto? É preto não. Roxo, sei lá. Tinto. Tinto. Pode ser esse aí. É que a embalagem é preta, pô. Pode ser esse aí. Pô, só foi eu chegar aqui, a audiência... Tá aumentando, hein? Ih... Ih, caralho. Subiu o rosto. Mas o quê? Que você falou que eles postaram na área 51? Sim, eles estavam lá. Tu não viu? Tu acha que tem extraterrestre na área 51? Cara, eu acho que não, véi. Então é uma área que fizeram à toa? Sei lá. Falam que lá... É que falam que lá já teve alguma coisa de... Que as coisas são tóxicas lá? Não? Tipo, a água é tóxica, essas coisas, eu não sei. Mas lá é... Tipo, banheira de motel? Mas lá não tem banheiro. Não? Deixa. Siga. Ah, tá. Tipo banheiro de... Porque é tóxicas, essas coisas? Banheira de motel deve ser, né? Quantidade de... Olha, eu não tinha entendido a pergunta. Trilhões de espermas. Eu acho, né? Eu nunca fui no motel? Tá falando muito de motel, hein? Não. Tô achando estranho. Não, eu nunca fui no motel na minha vida. Não, porque eu me lembro. Nem eu nem tenho vontade de ir. Aqui no... Nossa, aqui ó, tintim. Aqui tem bastante? Motel? Brinde. É. Saúde. Não. Claro que pode. Ela é... Ela é muito fofa, né? Você... Você tem descendência árabe? Não. Libanês? Não. Você tem traço de libanês? Eu tenho descendência alemã. Alemã? Aham. Nada a ver, né? Você é do sul? Sou. Muita gente do sul tem descendência alemã, né? Tem, bastante. Eu também não tenho descendência. Será que... Tipo assim... Tu tem descendência alemã. Imagina um cara que tem descendência... Alemã. Mora lá no sul. Ele pensa assim... Cara, por que meu bisavô veio vim pra essa porra, viado? Por que ele não ficou na Alemanha, mano? Eu penso isso. Tipo... Tem maior galera que tem descendência italiana no Brasil. Descendência portuguesa. Descendência hispanhola. E tipo... Por que caralho eles, tá ligado? Eles vieram pra cá... Tentar colonizar, né? Tentar colonizar? Tipo uma aventura? Tipo um Minecraft? Ah, pois é. Acho que é. Pois é, né? Eu tenho mais um tipo da Alemanha, não sei nada. Alemão? Ah, não. Dizem que os nazistas da Alemanha fugiram tudo pra Argentina. Não sei se é verdade. Também não sei se é verdade, não. Eu gosto de ser brasileiro. Falaram que vieram por causa da guerra. Na... Amanhã... Tá vindo... A pessoa que você solicitou vem pra cá. Que pressão. Quem você solicitou vindo pra cá? Meu amigo Boca. Boca de 09? Você acha que ele é muito novinho pra tu? Acho, né? Nossa, é demais. Ele tem 18? Ele vai fazer 18 esse ano. Ele vai fazer 18 esse ano? É, pô. Era mais marketing. Tá ligado? Tipo a Melody. Ah, tá. A Melody não tem 15 anos? Não, não sei. A Melody tem 15 anos há 30 milhões. Então, o Boca, ele é novinho. Finge que é novinho só, entendeu? Ah, sério? Ele vai fazer 18 esse ano. Não, é mentira. Aí vai revelar. É sério, por isso que eu tô falando. Não, é mentira. É sério, pô. Tá me subornando. Subornando? Como assim? Tô te dando dinheiro, viado? Posso dar. Tipo pra... Mas tipo... O... Não, o Boca vai fazer 18 mesmo. Caraca. Sério? Eu achei que ele tinha uns 16, mano. O apelido dele... O apelido dele é 09, sabe por quê, né? Uh-uh. É Boca de 09 e... O que que é Boca? Boca porque ele tem um bocão. Ah... Um bocão, entendeu? Que ele... Sabe... As mulheres dizem que ele é incrível com essa boca. E... 09, porque é 0 inches. Tá ligado? É o tamanho do... Mentira, mano. Sério? É sério, pô. Não é disso. Eu já vi no podcast que ele falou que é de um número. É um número. Nove. Ó... Nove inches. Da... Em centímetros. Vinte e três. Vinte e três. Até parece. Por quê? Vinte e três centímetros. É, ué? Nada. O... O John, ele fica sempre na casa do John. O John fala que... Quando... Quando ele anda pela casa até... Um dia ele tropeçou. Ah, tá bom. É sério, cara. Ah, é. É o Kid Mengal. Cara, tô te falando. É Boca de 09, por que então? Eu não sei, mas eu já vi ele falando no podcast alguma coisa que é de número. De... De alguma coisa da... É, ele não ia falar isso, mas é isso aí, pô. É sério? É. Não, não é. Ah, por que tu não acredita? Mano, é porque é impossível. Vinte e dois centímetros. É impossível? É um... Mano, é tipo isso aqui, mano. Ué. O problema é o Boquinha, bocadas, pô. O Boquinha tem dezoito já, pô. Tá até nervosa agora de conhecer o Boca. Ele é gente boa, ele é gente boa. Pô, demais. Ele é muito engraçado, cara. Meu Deus, não tem como não rir com ele. Ô, meu Deus, eu me juro nos stories dele, né? A gente tava rindo hoje. Ele postou uns homens engraçados. Tu acompanha muito os stories dele? Não, agora que eu segui ele, não acompanhava ele. Agora que eu segui ele, tô vendo. Mas eu nem via muito, não. Só sabia quem era. Por quê? Ué. Tu que tá meio se entregando, por quê? Por que tu tá olhando tanto pra mim que tá nervosa? Ela tá nervosa. Não tô nervosa. Tá nervosa. Falou que tem um pote vinte e três centímetros. Porra. Ué, qual o problema? Só uma informação, pô. Eu acho que ele vai ficar bolado de eu contar. De eu ter contado, pô. Não era pra ter falado. Ele vai se achar agora. Boca tá me devendo dez mil reais agora. Cara, mas ele é meu amigo, mano. Mas faz, tipo, normal mesmo. Caraca, tá com nove mil pessoas na live. Quando eu cheguei, tava cinco mil. Ah, pensou que eu tava fazendo pra tu? Assim? Não, porque tu abaixou o telefone. Ai, ai. Vocês foram aonde? Tava dando passeio aonde? Cara, a gente foi no shopping, a gente foi comprar maquiagem. Mas... Eu queria... Mano, eu tô com muita vontade de comer McFish. É? Porque no Brasil não tem... Não, não sei se tem no Brasil, mas em Floripa não tem. Não, não tem mais no Brasil McFish. Não, não é? E, mano, eu lembro que eu gostava muito. E aí eu queria muito comer. Só que a gente foi no shopping que não tem Mc. Aí a gente comeu o quê? Qual é o nome? Um hambúrguer lá, o maior famoso aqui. Shake Shack? Isso. Shake Shack é bom. É melhor que McDonald's. É bom, mas não é melhor que McDonald's. Só que aqui não tem o cheddar McMelt, né? É. E é o melhor. O cheddar McMelt é o melhor. Eu acho que cada país tem, tipo, o seu sanduíche meio que clássico. Uma parada assim. Nossa, o cheddar McMelt é muito melhor. Vou pedir aqui um McFish pra tu, então. Sério? Sabe que eu sou o cara que é resolvedor de problemas e realizador de sonhos, né? Ah, é claro que eu não vou mais ir embora. Meu Deus. Ó a minerada. Ó. Você quer alguma coisa do McDonald's? Obrigada. Um sorvete? Quer alguma coisa? Quer sorvete? Um milkshake. Ela quer. Mulher assim, é sempre assim, quer alguma coisa do McDonald's? A pessoa, não, acabei de comer. Aí chega. Aí eu, nem um milkshake, um sorvete. Sorvete do McDonald's? Tudo é bom, né? Tudo faz mal. Não vai ser bom. Pedi aqui pra tu, pô. Que a gente... Botaram aqui, tu vai querer um McSara. McSara? Como é que seria um McSara? Bem gostoso. Nunca provei um McSara. Deve ser bom. Edição limitada. Nossa, tira umas fotos hoje. Cadê as fotos? Deixa eu ver. Deixa eu ver teus stories. Deixa eu ver teus stories. Não, eu tenho vergonha que as pessoas vejam perto de mim. Eu tenho vergonha da minha voz. Ih, Jesus. Mas deixa eu só pedir aqui o McDonald's. Tá bom. 40 nuggets. Nugget. Que? Hoje tu vai provar Nugget, hein? Ranch. Honey mustard. Já ganhou. Que isso? Nunca vi esse meme. Já ganhou. Sou um adulto. Já ganhou. Ó, tô pedindo aqui, rapaziada, um segundo. O McChickenzinho, por que não? Sem letute. Caralho, o picles tem zero calorias. Sério? Aqui é obrigado toda refeição... Saber a caloria? Botar a caloria. Saber disso não? Não. É proibido não ter as calorias. Pois é, lá em Flavio não tem. No Brasil não é preciso. É... A... Vivi tá aí? Sim. Vou pedir um milkshake de morango pra ela. Ela gosta, né? Quer alguma coisa minerada? Gente, sério. Eu queria agradecer também todo mundo que tá... Que tá saindo muito legal comigo. Que tá me mandando muita mensagem. Que tá gostando de me ver aqui. É... Eu tô lendo bastante os directs. Eu não tô respondendo todo mundo, mas eu tô... Tô respondendo o pessoal que tá me mandando bastante mensagem. Tô gostando demais. Tô me sentindo muito especial. Muito feliz também. E um beijo pra todo mundo que tá gostando de me ver aqui. Eu também tô gostando muito de ver essa experiência aqui com o Ruiter. Continua. Aqui. Eu tô feliz que o pessoal tá, tipo, gostando demais de mim. Tá faltando um agradecimento nesse texto. Agradecimento do quê? Um... Um agradecimento especial pra uma pessoa. Pra ti? Sou muito grata pela oportunidade que o Ruiter tá me dando. Ele é um cara muito bacana. Tô gostando muito de viver aqui com ele. De conhecer ele. Ele é muito mais legal do que eu esperava. Por que todo mundo fala isso? É porque parece que tu é desumilde, assim, mas... Não, mas eu sou, mas tipo... É. De resto. Tu é desumilde. Tá brincando, tá brincando. Não, mas de resto é que, sei lá... Não sei, velho. Eu não sei explicar. Mas todo mundo fala isso. Mas todo mundo fala isso. Nossa, você é muito mais legal do que você parece. Pensava que você era um escroto. Todo mundo. Todo mundo fala isso? Todo mundo. Todo mundo. Mulheres e homens. É... Os dois? Mas eu sou muito... Muito... Sou humildade, assim, tá ligado? Com as pessoas. Trato todo mundo bem. Pergunto se precisa de alguma coisa. Quero ajudar. Sabe? Sempre... Só tô pedindo aqui o McDonald's. Eu também tô tentando ler o chat aqui pra ver. Não, deixa o chat de lado aí, pô. Se ficar olhando toda hora, fica ruim. Não, mas eu quero que... Responder alguma coisa. Se estiver perguntando. Eu vejo aqui dos clipadores. Eles olham o que parece ser melhor e mano. Pedi um McFlurry de M&M e um McFlurry de Oreo. Caraca. De Oreo não tem no Brasil. Nunca provei de Oreo. Pô, eu cheguei no McDonald's daqui e eu fui pedir um McFlurry de Negresco, viado. Nem deve ter Negresco aqui. Com o de Oreo, com o Negresco. Cara, eu fui tentar comprar um celular hoje e não deu, velho. Eu não sei como é que eu vou passar, tipo, o meu cartão de... Porque tá dando que vai pro crédito e não pro débito. Mas eu habilitei pra usar aqui, cara. A gente vê, a gente vê. A gente vê pra resolver. Nossa, tá ficando quente aqui, né? Quente? Liguei o ar, tá ficando frio pra caralho. Mas pode tirar o casaco. Calma aí, deixa eu pedir aqui. Calma aí, deixa eu ver os lanches que tem aqui. Eu tô pedindo aqui pra tu, cara. Aqui, ó. McFish exada. Tartar salsa. American cheese. Filé ou fish patty. Quer o quê? Ah, eu acho que o McFish tem tartar. Molho tartar, desculpa. Molho? Molho tártaro deve ser? Não? Não é no Bob Esponja que tem molho tártaro? Não sei. É? Acho que é. Já assistiu o Bob Esponja? Já. Aqui, calma aí. Vou pedir também um quarteirãozinho, né? Vai que algum ser humano aí quer. Vamos tirar só o... Onion. Picles. Pá. Flix. Flix. Eu não gosto também. Mas agora que tu falou que é zero calorias. Ah, mas a boca de 09 é muito gente boa, sabia? Do quê? Boca de 09, muito gente boa. Ele parece ser mesmo. Cara, ele é muito, tá ligado? Humilde demais, né? Novão, trabalhador, humilde. É, né? Pô. Bonito, rico, famoso. Não que essa parte seja importante, tá ligado? Que essa parte não é importante. Sim, mas ele também... Nossa, ele sempre mostra a mãe dele lá também. É, muito legal, tá ligado? E ele é, assim, muito rico e isso a gente não leva em consideração porque não é importante. Meu Deus, eu acho que tipo, claro... Não, tipo, é importante pra viver, né? É, pra viver, tá ligado? Mas... Tipo assim, ele é muito famoso também. Mas também não é uma parada, assim, muito relevante. Não sei nem porque eu falei, sabe? Mas ele também tá com muito dinheiro, sabe? Ele... Mas ele ajudou bastante gente? Cresceu muito. Não, ajuda todo mundo. Quando eu tô andando no carro com ele, assim, é muito engraçado. Porque sempre que eu tô andando no carro com ele e tem uma velhinha pra atravessar a rua, ele me faz parar o carro no meio do trânsito pra ele descer e ajudar a velhinha. Meu Deus, cara! Sempre. No Rio, ele tava comigo no Rio. Era chato. Toda vez ele fazia isso. Caraca, que fofinho! Muito! Sempre isso. Sempre isso. Quando ele tá andando na rua, de carro, não importa o que seja, aí tem um cachorro na rua. Ele desce, ele pega o cachorro, traz pro carro, me faz levar num centro de adoção. Faz uma adoção de ração de tudo. Meu Deus, ele é muito legal! Muito! Não, tipo assim... Eu nunca vi alguém igual a ele. Caraca, ele é muito legal! É? Eu te falei. Tipo assim, ele é um ser que não existe no mundo. Caraca! Eu nunca vi alguém igual a ele. É difícil a gente dizer. É tão... É tão... Ele é tão bom que parece que é mentira. Pois é, né? É bizarro. E é tão... É até... Não, o bizarro é a gente se surpreender com isso. Que é o mínimo, né? Que é o mínimo, né? Era pra ser uma coisa normal, isso tudo que ele faz. Pois é, a gente se surpreende. Caraca, meu Deus! Caraca, é muito bizarro. Teve uma vez que um navio enguiçou no meio do mar. Ele foi lá nadando e puxou o... Puxou o navio de volta e botou lá e deu um iPhone pra cada pessoa do navio como desculpa. Ah, tá bom. É sério. Ele tava de pé de pato. Também é mais fácil, né? Tá bom. Aí tipo, eu tô te falando, pô. Tá bom. É sério? E eu sou o Batman. Por exemplo, tinha uma criancinha. Tinha uma criancinha que sempre ficava pedindo pra ele. Ô tio Boca, me ensina a jogar bola. Me ensina a jogar bola. Me ensina a jogar bola. Aí o Boca de 09, né? Aí ele foi e ficou ensinando o cara a jogar futebol. Hoje é profissional. Aí... É o Cristiano Ronaldo? É, o CR7. Sim, ele ensinou o Cristiano Ronaldo. Por isso que... Por isso do set. Caramba. Eu tô te falando, cara. Pô, o moleque é bizarro, velho. É um bagulho bizarro, velho. Deixa eu ver teu story aqui, ó. Não, não vê. Tem vergonha. Deixa eu ver, cara. Não vê, cara. Cadê? Eu tava vendo. Ah, vê... Não. Que que é isso? Por que tu faz isso? Pô, porque eu não achei teu nome, eu achei esse. Ó, vê o vídeo que eu mostrei hoje. Ó, aí, ó. Um live. Nossa, se... Vamos lá. Um cachorrinho. Tanta saudade de você, meu amor. É... A piscina. Tua casa. A piscininha. Maneira essa piscina? Não entrei, mas é bonita. Muito maneiro. Ó, você na academia. Na academia. Sozinho ali, pá. Los Angeles. Alaska. Uma fotinha legal. Muito legal. É um vídeo. Legal também. Piscina. Piscininha. É bizarra essa vista, essa piscina, né? Bizarra. Parece que... É... Um... Um negócio aqui. Não. É real? O quê? Isso aqui. É? Mas, tipo assim, meu olho é bem... Não tem nada, velho. Eu só posto coisa... Meu olho é tipo meu insta, assim, sabe? Tu tem um olho? Tem, mas é... É... Não tem nada no meu olho. Deixa eu ver o que tem. Aham. Cara, tu vai ver o meu olho. De graça, velho. Caralho, viado. De graça. Porra. Que moral, mano. É tipo isso aqui, ó. Posso ver? Pode. É por baixo. Gostei da geladeira? É... É... Brice tape? Uhum. É duas portas? Quatro. Olha... Mas você tá vendo que é de boa? É de boa. Sim, cara. Não tem nada demais. É, parece o meu insta. É. Tipo... Legal isso aqui. É sua casa? É, meu quarto. Muito legal. Hum... É isso. Tô vendo aqui. Muito legal. Não, é. Honra demais. O que? Tem que assinar? Hum... Você é flexível, né? Caralho. Caramba. Muito legal. Ah, tem comentários. Eu nunca sabia como funcionava o Onifaz. É a primeira vez que eu tô vendo o Onifaz? É? Ah, legal. Realmente é bem... Não, é bem easy. É bem boa, cara. Não tem nada. Não tem nada. Aí eu vou te mostrar... Ou... Eu não quero, tipo... Ai! Eu não quero criar polêmica, mas... Eu vou escrever aqui pro Chico aí. Não vai aparecer, não tem como, né? Não. Jesus! É nojento, né? Não. É. É. É, sim. Não, mas tipo assim... Tu viu que o meu é bem de boa, né? É. Tu não me segue, cara. A Sarinha! Ai, gente boa sabia a Sarinha. Obrigada. Tu também. Sara... Por que tu não segue ninguém? Por que você segue alguém? O nome do Homem-Aranha. Cara... Caraca... Eu sigo minha família, eu sigo meus amigos, eu sigo quem eu me inspiro, eu sigo quem... Quem eu... Sei lá, quem eu admiro. Por isso que as pessoas me seguem. Eu só sigo Jesus e ele não tem o Instagram. Caralho, mano. Caralho. 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 Nunca pensei nisso. Ó, até o plano de fundo, é. Deixa eu ver aqui. Ah, é, pô. É o Homem. Muito legal. Deixa eu ver os clipadores. Deixa eu ver os clipador. Quê? Não pode ver, pô. Vai que a irmã não pergunta. Mano, as ideias. Pediu McDonald's, pediu McDonald's, pediu McFlurry, de Oreo, de M&M. Cara, a gente tava tipo assim, louca pra comer um chocolate. A gente andou o shopping inteiro não achando nada de chocolate. Cara, aqui tem chocolate de maconha que é permitido. Sério? Tem aqui em casa. Sério? Ah, você quer provar? Quero. Quero. Tô só. Ô, Mineiro. Tem um chocolate aí de... É que eles estavam lá comendo, sei lá. Ah, sim, claro. Se quiser senta ali que é mais fresco, é menos frio, né? Aí é onde sai o ar, pô. Ela. Se quiser, você leva o laptop pra lá também. Já é. Tu come depois do McFish. Meu irmão fez a mesma coisa. Ele chegou aqui. Primeira coisa que ele queria comer. McFish. Ele comeu McFish. Sem brincadeira. Mas... Nove vezes. Em uma semana. Caralho. Ele pediu no almoço, às vezes. Pediu todos os dias na janta da semana e pediu duas vezes no almoço. Meu Deus. É, eu tipo assim, eu tô morrendo de vontade de comer o Shader McMout. O sol... Aqui não tem Shader McMout. Uhum. Cara, o sol tava muito bom hoje. Eu queimei minhas costas. O sol nasce pra todos. A sombra só pra quem procura. Não é? Verdade. Você tem muitos amigos brasileiros aqui? Mais gringo. Muito bom. Seu inglês é muito bom? É. Ela é. Fulantona, fulantona. Ela é. Fala melhor português que inglês? Com certeza. Não, ela fala melhor português, mas ela sabe. Você pensa em português? Sim. Aí. Eu sou daqui. Ah, você não mora aqui? Floripa. É tipo... Meu pai mora aqui e eu venho de... Tipo... Fico morando seis meses e volto. Mas agora eu quero continuar com o Floripa. Traz ela pra morar contigo. Eu quero. Aqui é melhor que Floripa? Cara... Tipo... Floripa é bem seguro, né? Desculpa, balneário. Balneário. Mas... Floripa é bem... Nossa, Floripa é muito seguro. Eu nunca, tipo... Tipo Rio? Cara, o Rio não é tão seguro assim. Mas Floripa... Floripa é bem de boa? Nunca aconteceu nada comigo, velho. Sério, nunca aconteceu nada comigo. Ah, os caras vão te assaltar. Vai chegar... Ih, caralho, Sarinha. Caralho, assina um lá, caralho. Bate aí, porra. E vai embora. Verdade. É. É. Mas... Nossa, lá é bem tranquilo. E cara... Não sei se tu gosta de praia. Tu gosta? Praia? As praias de lá são incríveis. Né, amigo? É bizarro? Eu gostei da praia de Dubai, que é bem quente. Não, lá é fria. É fria. É fria. Maior é fria. É, mas... Cara, qualquer água é do mar pra mim é fria. Tu gosta de balada? As baladas de lá são muito... Eu sou um homem quieto, um homem caseiro, assim... É... Que eu tô... Ah, mas de vez em quando é bom uma baladinha também. Eu sou bem... Eu só fico em casa, trabalhando. Ajudo velhinhas na rua. Eu resgato cachorros desabrigados. É... Se o chão da rua tá sujo, eu arrumo. Se tiver um chiclete, eu tiro do chão. Se alguém pichar, eu pinto a parede por cima pra ajudar o estabelecimento comercial. Então... E lá vai mais um corte. É... Eu, entendeu? Eu sou mais disso. Uhum. Sou um cara que praticamente não tem haters na internet. Todo mundo me ama. Não faço quase coisas polêmicas. Tem uma vida tranquila em que quase ninguém julga. Então... Não, na real, não é verdade. Não é verdade. Tá, enfim. É... Mas de vez em quando uma baladinha é legal, cara. E lá em Floripa as baladas são bem legais. Nossa, meu Deus. Tem muita opção de balada. Muita opção de lugar pra ir. Nossa, é muito bom morar lá. Eu amo morar lá. É... Tu torce lá pro... Figueira? Figueirense. Figueirense? E o Flamengo? Gosto do Flamengo também. Qual o melhor time do Brasil? Flamengo. Ah... Sarinha. Quem é o melhor jogador do mundo? Cristiano Ronaldo. Sarinha. Caralho, rapaziada. Aprovada. Pronto. Precisa mais saber de nada. Fala... Aí, papo reto? Sabe quem que me fez gostar do Cristiano Ronaldo? Meu irmão, cara. Sério? Meu irmão, ele é fascinado por futebol. E ele, tipo assim... Desde pequeno, ele, tipo assim... Ele é obcecado pelo Cristiano Ronaldo. Obcecado. Aí, eu comecei a ver mais futebol por conta dele. Meu pai também gosta. E aí... Foi isso. Aí, eu comecei a gostar. Tipo, claro, eu gosto do Messi também, sabe? Tipo, eu acho muito legal. Eu acho muito linda a família dele também. A cabeça dele. Só que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, né? Por que tu gosta do Figueira? Do Figueirense? Do time? É. Porque a minha família inteira é Figueirense, né? E eu... Já foi em jogo? Já. Eu tenho foto aqui, tipo, arquivada. Minha no estádio. É perto da minha casa. Eu acredito. É perto da minha casa. E o... Figueira... É, não... Não é um... Não é um dos melhores times, não, né? Mas... O importante é quem está torcendo para o time quando ele está ruim, não quando ele está bom. É verdade. Torcer para o time só quando ficar do lado... Aí, isso aqui... Tem gummy. Olha. Tem chocolate rosa. Ah, Figueira. No jogo do fogueira. Esse aí é o quê? Chocolate. Sério? Esse aqui é o que tu falou? É... Tipo assim, eu nunca usei. Eu não... Eu também não. Nunca usei. Não usei a maconha? Não. Ah, então não vai comer isso aí, não, agora. O quê? Pensei que você usava isso aí, não, pô. Não, tá doido? Não. Eu não sou porta de entrada de ninguém, não. Mas, tipo, isso é uma coisa muito forte ou não? Não sei, ué. Não usei? Porra. Não dá não, pô. Chegar... Oferecer. Tamo aqui, tamo aqui. Tava muito no ar, eu sei que meu pai também dá hora. Teu pai tá na live? Não. Beijo, tio. Tamo junto. Tamo cuidando bem dela aqui, hein. Cara, sabia que o meu primo, ele é... O Cainé, ele é salva-vidas lá na praia? Aqui? Em Floripa? O quê? Meu primo é salva-vidas. Na praia ele já salvou a vida de muita gente, sabia? Então ele é tipo um super-herói. Cara, sério, ele já salvou a vida de muita gente lá na praia. Sabe o que eu iria fazer se fosse salva-vidas? Você vai lá salvar a pessoa. É o quê? A pessoa tá se afogando ali no mar. Às vezes que foi puxado pela corrente, ela tá lá no fundo. Eu vou até lá, pá, eu paro na frente da pessoa, eu fico assim boiando, e falo, me transfere 100 mil. Cara! Como assim? Já levo o telefone da pessoa que tá na praia. Me transfere até em mil que eu te levo de volta. Boa ideia, cara. Que mal, cara. Caralho, é uma vida. Cara, tu tem noção... Eu sei o quê que é 100 mil. Perde uma vida. Tá, o meu primo, tipo assim, ele tá lá do nada, ele se joga nas pedras pra salvar as pessoas. Tipo, lá das pedras gigantes, assim, no meio do mar, assim... Mano, é... Você tem certeza que você não viu isso no filme Aquaman? Queria comprar um bagulho desse aqui, sabia? É pra carregar o celular, né? Sem ter carregador. Aí. Você ia perguntar? Não, nem vê. Nem vê o quê? Nem vê. O quê? É, pergunta. Grupo de trabalho. Esse casaco é maneiro demais, né? Brasil. Nossa. É do... Da marca do Kanye West. É. Que massa. Ele vai lançar uma marca nova. Namoraria o Kanye West? Por que não? Não, ele não faz meu tipo. Ah, não sei. Não. Por que ele faz seu tipo? Não faz, não. Por que que faz meu tipo? Ele é gente boa. Ele é meio doidinho. Ele não joga bola. Ah, tem que jogar bola? Claro. Eu não sei jogar bola. Eu fiquei mais concentrado na parte de ganhar dinheiro. Mas jogar bola às vezes ganha dinheiro também. Ganha, mas aí tem que correr, tá ligado? Eu não gosto de correr. Tem que ficar no sol, pá. É. Malhar todo dia. É mó... É mó trampo você jogar do futebol. Tu não gosta de treinar? Academia? Não. Sério, tu não gosta? Não, eu prefiro outro tipo de aeróbico. Noturno. E matinal, dependendo do dia. Eu também. Eu vou bastante pra academia de manhã. É. É. Mas sério, eu não... Tipo assim... Quando tu começa a pegar jeito na academia, tipo... Tu não consegue viver sem academia, cara. Eu não consigo viver sem academia. Tipo... Pra mim, tipo, academia é que nem escovar o dente, velho. Tomar banho. Caralho, sério? Sim. Tu bota a academia na boca. Tá, essa não foi boa. Vai. Prossiga. Sarinha. Já pedi teu McFish pra recompensar essa piada. Tá, tá. Mas... Sério. O que que tão falando aí? O que que tão falando aí? Tão falando que eu sou retardado, sabe? É real. Cara, toda vez que eu te vejo, tu tá assim, ó. Vai, eu deixo você ajeitar meu bigode. Tá, tu faz isso aqui. Por que tu faz pra gente ficar, tipo assim, pra cima? É. Pra ajeitar o bigode, pô. Tudo isso que eu te vejo, tu tá assim, cara. Tá, cara. E por que tu... Por que que a gente tá na mesma casa e a gente só se fala pelo WhatsApp? Porque você... Pô, eu não gritava. É, porque a casa é muito grande, né? Então, Sara! Onde é que ela tá? Tu pode tá na academia e eu posso tá no escritório. Tu pode tá no cinema e eu posso tá na cozinha. Entendeu? É verdade. A casa é muito grande. Deixa eu ver o que o chat tá falando aqui, ó. Ela tá deitada assim, parecendo morta, ó. Tá. Deixa eu arrumar, deixa eu ver. Dá o chocolate pra ela. Não vou nada. Ó, esse aqui é o Danizinho, ó. Ele é clipador nosso. Ih, foto... Tapada, Danizinho. Tua foto é tapada, então me fode. Ah, ele comentou numa foto minha e aí um amigo teu botou... É esse que tu falou que gosta de mim? É. É esse? Ele gosta muito de você. Um beijo. Dani. Ó, esse aqui é o Lucas Lorenzo. Aqui, ó. Também gosta de mim? Ô... Lucas Lorenzo. Ah, eu conheci, eu digo... Não... Conhece? Não sei. O rosto familiar. É, ele era modelo da Taco. Tá com câimbra na cara. Tachinho. Esse aqui é o JC, pô. Os caras tudo... Quem tá te deixando famoso, são esses caras aí, ó. JC. JC tem trança. Gosta de trança? Aí JC... Gosto. Pablin tem também. Deixa eu ver. Danizinho aqui. Cadê o Danizinho? Estava tomando o cu. Estou mostrando os top clipador, rapaziada. Rapidinho. Vai dar nota pro top clipador. Como é que é? É clipador que fala? Clipador, pô. Clipador. É. Que aí eles pegam e cortam... Ó, qual é a nota? De 0 a 10 pro Samuel. Parece o Charmã, cara. Parece o Charmã... Ai, Samuel... Caralho, parece muito. Ai, nosso clipador, Samuel. Parece o Charmã mesmo, velho. Caralho. E aí, 0 a 10? Percinho no nariz, brinco... 10, 10, 10. 10? 10 não. Samuel. Samuel ganhou 10, velho. Renanzinho. Ah, esse clipador aqui tudo bota milhões de visual... Sensualizando aqui no telefone. 11. Que isso? Eu preciso de uma foto do Danizinho, velho. Ele... Ó, quem tá com o rosto tapado, pulei, mano. Vocês botam fora no... 10 também. 10 pro Miguel? Caralho, velho. O bagulho tá foda. Acho que o clipador tudo tão em alto, então. Claro, né? Ó, o Guto. Pedrinho. Dezão. Dezão? Dezão. Caralho! E esse cara aqui? Esse é muito gente boa, cara. E esse cara aqui? Nossa, esse aí é mil. Magrão é mil? Cara, ele é... Meu Deus, é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Ele é muito gente boa. Muito, né? Mano, ele... Mano, ele é muito gente boa, tipo, muito mesmo. Cara, ele é muito cabeça, ele é muito legal, ele... Cara, ele... Pode cabeça nisso. Fala. Cara, tu não perde uma chance, tu já percebeu? Tu não perde, tipo, uma. De passar vergonha. Uma chance. Enfim. A gente... Não mesmo. A gente conversou muito assim, tipo... Mano, ele é muito gente boa, cara. Sério, ele é muito gente boa. Gente boa mesmo, mano. Não, ele é pica. Deixa eu ver. Isso. Ó, Danizinho. Porra é essa, Danizinho? Que vídeo é esse, cara? Sensualizando. Nota. Dezão, né? Dezão maiúsculo também? Aham. Ele tem 15, hein? Eita. Eric, Aliancar. Cara, eu vou dar 10 pra todo mundo, porque todos são gente boa e igual são de mim, cara. Ah, esse aqui é fortão, né? Como é que... É, ele gosta de academia, cara. Tipo assim... Eu gosto de pessoas que gostam das coisas que eu gosto. Então, né? Não, mas... Aí o... Maluco, eu falei zoando. Estilinho dele. Sim, pô. Gatão. Cavanhaque de puto. Cavanhaque de puto é problema. Ah, ele não gosta. De puto eu não gosto. Não, não. É expressão, pô. Cavanha. Cavanhazão. De puto. Não, de puto não. Cavanha. Dezão também. Já falei, vou dar 10 pra todo mundo aqui. Todo mundo é gente boa comigo. Todo mundo gosta de mim. Cara, essa gente boa é esclipador. A beleza... Não é só a beleza que conta. Eu não ligo só pra beleza, cara. Eu não ligo. Tem várias outras coisas que são muito importantes. Com certeza. Tipo... 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 O que significa isso aí? O que significa isso aí? O que significa isso aí? Gostar de academia? Gostar de academia? Gente boa. Engraçado. 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 Gostar de futebol. É... Essas coisas, cara. Tipo assim, tu acha que é importante no relacion... É... Você se relacionaria com um cara que é tipo... É... Atendente do McDonald's? Sim. Hoje, por que não? Cara, se eu gostasse da pessoa... Mesmo tipo, pra mim, não importa essas coisas, cara. Porque... Ele poderia fazer até sanduíche pra você em casa. Macfish. Ó. Caralho. Mano, mas eu... Cara, eu me banco... Tipo, eu tenho meu próprio dinheiro. Tipo assim, eu não preciso de homem pra ter meu dinheiro. Tipo assim, se eu gosto da pessoa, mano... Cara, é o jeito que a pessoa me trata. É o que a pessoa me proporciona de momentos, de risada, de... Tipo assim, cara, eu não ficaria com alguém tipo, só por... Por ser rico e não me trata bem e... E sei lá, tipo, eu não me sinto bem perto da pessoa só porque tem dinheiro. Tipo assim, nada a ver, cara. Dinheiro é importante, mas não é tudo, cara. Tipo, com certeza dinheiro é importante pra gente ver, mas não é tudo, tudo, tudo. De a pessoa, tipo assim, fechar os olhos e tipo, ah, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Não, eu não penso assim, cara. Não penso assim mesmo. Porra, falou bonito, hein. Caralho. Sarinha. Sarinha tá uma pica, viado. Aí, estão me dando as perguntas aqui, ó. A pergunta. Não gosto de polêmica, gente. Só um pouquinho. Que isso, gosto de polêmica? Eu não gosto, não. Também não. Só estamos de boa, cara. Te mostraram um cara aqui. Júlio, não tem ninguém que eu não goste assim... Te mostraram um cara aqui. Yuri22. Streamer. Que que tem? Conhece? Não. Cabelo nevado, pá, ó. Assistindo joguinho de futebol. Ele é palmeirense, não gostei. Por que não? Por que não? Não gosta de Palmeiras, não? Não. Poxa. Palmeiras não é um dos melhores times agora? Flamengo, né, pai? Ah, é? Não, mas um dos melhores times do Palmeiras. Mas esse aqui, tu não gosta desse aqui, não? Yuri22? Não conheço ele, cara. Eu não vou analisar a beleza. Eu não conheço o caráter dele. Ele pode te mostrar. Parece ser gente boa. Gente boa. Aí gente boa. Yuri22, gente boa. Teu amigo? Ou ele é desse lugar assim? É streamer aí, pô. Streamer aí também. É? Não conheci ele. Que horas que eles vão chegar amanhã? Não pode falar na live? Não. Ah, tá. Entendi. Segredo. 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 Quem será que vai chegar? Segredo. Segredo. O mais importante no homem pra você é? O mais importante no homem pra mim? É. Eu acho que a coisa que eu primeiro mais, tipo assim, é o jeito que a pessoa me trata. Ah, isso é claro, né? Pô. Mas não é o jeito que a pessoa me trata em um momento. É o jeito que a pessoa me trata em vários momentos. Em várias... Em vários, sei lá, tipo, várias... Como é que fala? Várias... Tipo, cenas. Não é cenas. É várias... Situações? Situações, isso. Em várias... Como se comporta em várias situações, sabe? Tipo assim, é que... Cara, é que tem tanto, tipo... Também tem muito homem bonito que a gente, tipo, acha, nossa, meu Deus, perfeito. Aí tu vai conhecer a pessoa, é um lixo, cara. Tipo assim, trata os outros mal. Pra mim, cara, quem trata os outros mal? Tipo, já vi homem que trata, tipo, a mãe mal, cara. Tipo, pra mim... É, se trata a mãe mal. É, então, se trata a mãe mal, imagina eu. Imagina que eu tivesse uma filha com esse cara. Até hoje, se eu responder a minha mãe, ela me dá umas porradas. Ela, uma vez... Deu de um tapão na boca do meu irmão aqui, já tacou de uns tamanco em mim. Caraca. Acho que faz parte da educação. Eu não sou a favor de bater, não. Ah... Eu acho que eu não teria coragem de bater no meu filho, mas eu vi que foi um negócio que aconteceu, né? E que ajudou na minha criação. Ela não batia em nada... É... Tipo assim, ela não me batia com... Porra... Sei lá. Pra machucar? Não, é... É uma parada que faz barulho, tá ligado? Cinto, mas não é com a fivela, que é um bagulho que faz pau. Que a criança toma, ele é um sustão. Enrola o cinto e dá-lhe uma chicotada. É, porque... E chinelo, tá ligado? Chinelo... Havaiana, não dói. Ela já tacou tabanco em mim, daqueles de madeira, mas tipo... É... Chinelada assim, pô... É pra criança aprender, tá ligado? Chinelada na boca... Sai daqui! Bum! É... Mas não em menina, né? É mais em menino, tem que ser em menino. Não, mas é que... As vezes é... Tá apanhando, menino? É... Também. É? É que homem faz mais merda mesmo, né? Não é, pô... A minha irmã nunca apanhou na vida. Eu e meu irmão a gente apoiou pra caralho. Então é homem, cara. Não, mas por isso que não fazia. É... Por isso que... Quando fazia era... Cara, sabia que eu quase vi meu irmão morrendo na minha frente, cara. Ele... Ele tipo assim, quando ele era pequeno, né? Ele... Ele também, ele fazia muita bagunça. Aí ele tipo assim... Ele gostava... Bagunça ele fez, viado. Por quê? Pô, quase morreu. É... Não, mas foi um bagulho tipo... Que não... É engraçado, mas é que... Mano, ele falou... Ele falava que ele era o Homem-Aranha, que ele gostava do Homem-Aranha. Aí tava eu de... Mano, era uma cama de casal. Eu tava literalmente deitada assim. Ele tava na ponta da cama. Ele pulou no armário. Grandão, gigante. Se segurou no armário, mano. O armário caiu tudo em cima dele. E tipo assim, não tinha nada no chão. Ele bateu a cabeça. E o armário em cima dele. E não tinha ninguém em casa. Eu comecei a berrar. Eu não sabia o que fazer, cara. E o grito levantou o armário? Meus superpoderes. Que salvaram a vida do meu irmão. Mentira, mas aí tipo... Acho que o meu pai ouviu, se não me engano. Ele foi correndo. Mas tipo assim, cara, abriu toda a cabeça dele aqui, sabia? Abriu tudo assim a cabeça dele. Ele tá cheio de ponto na cabeça. Que que é isso, cara? Não, já tá demais. Já elogiei muita gente, já. Ah, então começa a criticar. Que que você acha do cabritos? Cabrito? É. A pedido dele é cabrito. Cabrito? É. Pô, que cabrito? Ah, mano, porque ele tem essa boquinha de cabra aqui ó. Dezão também, cara. Dezão. O que que você gostou nele, assim? Sorriso, carisma. Correntinha. Gosta de Fórmula 1. Sabe que ele é surdo? É? Você acha que... Gostou? pode te mostrar um que é modelo ele usa aparelho auditivo ele tá aqui em Los Angeles em Vegas Tio Sam tá rindo de que, cara? ah, o time ali, engraçado que não conhece esse time deve ser mãe, cara por que você tá rindo do Tio Sam? para de rir do Tio Sam, cara qual a característica mais gostou do Tio Sam? cara, que filho da puta, mano qual a característica que você gostou mais do Tio Sam? o risquinho na sobrancelha dele tá estilo bigodinho cabelinho na régua tá gato? tá gato? aí Tio Sam ganhou nota 10 não falei nada de 10 caralho, mas todo mundo ganhou 10 menos o Tio Sam? não, ele é 10 e meio chegou uma entrega aí, ô mineiro 5594 pede aí pra alguém que tá lá embaixo ó e quer mais? ó, não, tá bom acho que eu não quero mais não, se ela não quer não, se ela não quer, não bebe não você quer ou não? quer mais ou não? eu? um pouquinho cara, eu tô de TPM, sabia? é, o que que é TPM exatamente? é tensão pré-menstrual ah sim, mas tipo assim qual a sensação exata da TPM? o que muda exatamente? dá o diagnóstico exato tá, dou assim, varia de cada mulher por favor, 55 5, 5, 9, 4 fala, fala varia de cada mulher, sabe? tipo assim é a minha TPM eu fico tipo assim muito sensível então eu choro por qualquer coisa tipo assim, qualquer coisa eu tô tipo assim chorando, sentimental e aí eu fico tipo muito chorando assim, sabe? eu tipo só quero comer doce eu fico muito, muito com chocolate muita vontade com chocolate e aí eu fico tipo assim eu começo ficando assim aí antes de menstruar eu fico muito irritada eu tipo fico muito puta com tudo eu não gosto que chegue perto de mim eu não gosto que mexa nas minhas coisas eu não gosto que falem tipo, cara eu fico muito estressada tipo, antes de menstruar aí dessa menstruação eu fico lá tipo ah com preguiça de fazer as coisas mas né depois que acaba a menstruação eu fico meu Deus feliz quero ir pra academia quero viver é esse período mesmo caralho todo mês isso? todo mês isso todo mês essa função, cara todo mês essa função todo mês essas 30 mil personalidades que a gente tem é difícil ser mulher, cara é difícil é bom eu gosto muito de ser mulher porque eu gosto, tipo assim de me arrumar eu gosto de mano, tipo assim eu gosto de muitas coisas que as mulheres mano, eu gosto muito de ser mulher sério eu gosto eu acho o corpo da mulher muito lindo, cara eu acho muito tudo muito lindo também e só que é difícil, cara tipo assim a gente tem que passar por muitas situações complicadas, sabe então para com isso para com o que, cara? ah, mano aí me cancelou à toa tá vendo? porra, aí tô fudido Rui ter cancelado continua, cara fiz nada não, mas é isso tipo assim é difícil ser mulher assim em alguns momentos sabe? mas é muito bom ser mulher eu acho que eu não seria homem meu Deus eles tão mandando foto e a cara tipo tá montando uma situação meio complicada não, mas é eu também 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 acho legal o corpo da mulher mas é aqui eu sei que tu acha fala lá pastilha já chegou caraca não, tu pediu faz 10 minutos bota a batalhinha nesse sofazão aí nesse sofazão aí aí, esse sofazão aí pô aí, cara preto aí aí vocês gravaram um clipe? calma aí falado? pode aí, qual a nota? tudo queria participar falta mais a mãe se participa fechou já? fechou qual a nota desse aqui Luqueta eu já ouviu vocês falar desse cara quem é esse cara? é o Luqueta famoso, pô ele é dono de morro é? da grota flamenguista flamenguista flamengo, pô aí flamengo qual nota? 0 a 10? 10 também 10zão? cara resenharia com ele? daria a chance assim de tocar uma ideia? não não iria trocar ideia com ele não? cara, na amizade sim mas não, na amizade, pô não, na amizade sim trocaria sim tipo assim, um jantar jantar? na amizade cara, não sei que não conheço ele não, tô te falando você confia na minha palavra? não confio, confio tá, confio então gente boa parece sim mesmo gente boa quem é esse aqui ele tá? o Pedro? quem é Pedro? não queixado ou não? Ayrton Lucas já botei muito ele no meu cartol ó, o Nobru o Nobru ele me segue já falei com ele é? tem muita gente boa também e ele? qual é a nota do Nobru? 10z também e trocaria uma ideia com ele? já troco já falo com ele já falo com ele fala com o Nobru? não falo não, não falo que isso? Nobruzada atacante é só capa viada Nobru apelão mano você não perde uma chance caralho Nobru apelão viada eu vou ficar quieta eu não vou falar mais nada é sério eu não vou falar mais nada tu não perde uma chance eu já falei com ele mas eu não falo com ele Manobro apelão é só capa viada capa é do é do Free Fire? é pô já jogou Free Fire? já é Headshot eu acho capa Headshot jogava eu ia muito pra aquela ilha lá que tinha no Free Fire eu gostava de jogar Free Fire você gosta de ilha? gosto eu posso alugar uma lá em Angra eu já aluguei assim sério? é que massa quer ir pra uma ilha em Angra? a gente fica tipo o Lago Azul assim tá ligado? ai ai tu literalmente não perde uma chance conteudinho rapaziada é eu acho que tipo assim tu já pensa nos cortes né caraca tu tá aqui sensualizando olhando pra mim né ó tô normal o que que você acha de homem com barba? eu gosto por quê? curiosidade gosto com barba assim com barba assim grande sei lá cara gosta? gosto e com sei lá bigode assim só gosto é que eu acho que tipo assim não fica com tanta cara de bebê sabe de criança mas depende tipo assim com disfarce assim cabelo disfarce é gosto também cabelo disfarce é e tatuagem muito tatuagem assim gosto também também né gosto cara qual foi a tatuagem tua que mais doeu? ah nem aparei que eu tava mostrando essa tatuagem é ai tá bom nenhuma doeu porque eu sou homem e o que que tem? eu sou mulher e aí o que que tem? eu não sinto dor cara mulher é muito mais resistente a dor que homem cara a dor que sente Ruyter o que dizem? mulher é muito mais resistente que eu a gente sabia disso é? claro a mulher tem que passar pela TPM pela cólica por parir um filho então o nosso corpo já é mais é parir um filho eu vou te falar é um bagulho que eu acho muito nosso corpo já é mais preparado pra sentir dor né e aguentar eu penso assim imagina um ser humano crescendo dentro de você e esmagando todos os órgãos contra o tórax tá ligado por isso que vomita porque aí espreme os órgãos isso daí realmente é foda depois sai a porra de uma bola de basquete pela sua buceta tá ligado tá ligado cara eles tragam o parquinho do pai não cara mas eu ia falar se regenera eu tenho um amigo que é muito cabeçudo se eles nasceram de parto normal mano mas sabia que o parto normal é melhor sabia? ah é? claro porque o parto normal no outro dia tu já tá tranquila mas se tu corta aqui tu fica com os pontos aí tu não pode fazer força tu tem que ficar mais mais tranquila mas é porque tem uns amigos que tem uma cabeça muito grande tá cara mas não nasceu com a cabeça gigante com certeza nasceu porque é muito grande eles são muito cabeçudos cara para cara o nome de uma cabeça de arrombar navio tá ligado? o cara ou ele nasceu de cesárea ou ele é órfão não tem outra opção cara meu Deus caralho é muito desproporcional ao corpo eu tenho um amigo que o apelido alfinete o maluco é magrinho assim um mó cocão cocão? é cara caralho ou ele é órfão sabia que uma parte é um amigo que o apelido ele é cocudo cocudo? tá vendo mano? tu acha que se esse cara daí nasceu de parto normal? não então nasceu de cesárea ou é órfão um é outro abriu a barriguinha inteira para sair é porra mas sabia que cesárea é tipo assim eu achava que era abrir tudo é tipo assim um bagulhinho desse tamanho assim ó um risquinho é uma aberturinhazinha pequenininha bem pequenininha sério mas é sério cara tipo assim parto normal é muito melhor cara porque a mulher ela tipo já já fica boa no outro dia sabe é muito mais fácil de voltar ao normal mas sabia que o meu sonho é ter filha sério porque meu sonho é construir uma família ter filha porque eu acho muito lindo isso e eu acho que tipo assim as pessoas hoje em dia não querem ter filhos né eu quero ter filhos eu acho que cada cara tipo assim eu acho muito lindo a gente deixar um legado deixar uma pessoa para contar o ser humano o ser humano o ser humano ele tem assim a nossa programação é de nascer sobreviver é basicamente sobreviver e procriar então para a gente se sentir completo biologicamente falando a gente precisa procriar sabe a gente precisa de filho para o ser humano no geral se sentir completo cara e pensa se tu não deixar um filho aqui nesse mundo quem vai continuar a tua história é tipo assim quem vai contar a tua história as pessoas vão contar a minha história mesmo se eu não deixasse um filho mas eu quero ter também bastante filhos tipo uns 74 é sério isso é real por que? 74 filhos cara com 74 mulheres não pô pode ser com só 15 tchau gente por que? você pode ser a décima terceira é porque eu já tenho 12 na mente é tipo assim você pode ir pra frente na fila se houver de desistência não não o cara não tá gostando eu vou te dar a senha depois senha? é quando eu chamar a senha é hora de ter um bebê não para mudando de assunto o que você acha do MayCode? meu Deus ele vai mostrar 30 mil homens por que você tá rindo do MayCode cara? esse cara existe o que que é isso? por que ele tá fazendo aquele desistência artificial de tão bonito né? sim caralho não sério é que esse corte aí eu nunca vi cara tá bom o tamanho da cabeça mas ele é bonito por que que o Luan traz mano? é uma pessoa deitada no amigo dele ele é gente boa e engraçado e trabalhador porra então 10 né? engraçado trabalhador 10 engraçado trabalhador 10 eu tenho a impressão é uma coisa que eu vejo as pessoas eu as vezes brinco na live faço esse negócio mas não é que tem sim com certeza mulheres que gostam ou a coisa mais importante de um homem é ele ser rico você deve ter amigas que são assim é tipo assim a coisa mais importante de um homem é ele ser rico só que eu acho que unanimemente toda mulher que é um homem trabalhador é porque eu sei que eu era pobre eu ficava com um monte de mina um monte de mina rica mano eu era muito trabalhador e eu era tipo eu era não né eu sou mas falando no passado eu sempre fui uma pessoa que tomava a decisão dava um apoio emocional não deixava os problemas transcenderem pra ela eu sempre tomava os problemas pra mim caraca isso é muito importante eu resolvia eu escolhia as coisas eu tá ligado eu sempre fui cara mulher gosta de homem que resolve os problemas que toma decisão que escolhe não tem essa tu quer jantar onde não eu vou te levar nesse lugar eu nunca pergunto tipo assim não você vai jantar onde eu quero não é assim é tipo eu sei o que a mina gosta eu sei o que ela pode estar com vontade eu já penso no lugar e já escolho pra ela claro se ela falar não aí eu posso dar falar não então vamos nesse outro mas não fica o que você acha desse 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 fica igual dois menininha conversando eu acho que é mais legal não impor mas a mulher ter um um homem ela ter um homem que ela ela também queira que ele escolha por ela que ele tenha certeza de que ele vai fazer sempre a melhor escolha de que ele não tá fazendo aquilo pra abusar psicologicamente dela que ele não tá fazendo aquilo por ele ele tá fazendo literalmente por ela então ele ela realmente quer que ele escolha sempre ele sempre tá fazendo aquilo por ela ele não vai deixar o problema os problemas passarem pra ela ele vai sempre resolver tudo antes de passar pra ela ele vai surpreender de maneiras também não vai ser um babão mas vai surpreender de vez em quando vai levar um buquezinho sabe que ela gosta do chocolate tá triste ele leva o chocolate que ela gosta surpreende com a parada tá ligado cara tipo precisa porque eu porque eu namorei eu namorei duas vezes eu era fodida e a Amina me aceitaram liquidado só que eu sempre fui homem entendeu sempre fui homem nos relacionamentos então é diferente cadê? tu não quer um McFish? não era você que não queria muito um sorvetinho? eu tô aqui no banheiro meu celular sumiu é melhor você tirar a lapela no banheiro lapela? isso aqui ah é claro é verdade não sabia que você falava assim lapela daqui a pouco a gente ouvia só o barulho do mídia cadê meu celular? queria meu celular tá sem agora cadê meu celular, cara? tu escondeu, né? caralho por que eu escondei, fiado? tira aqui ah, caralho ih, eu peguei o teu, velho peguei mesmo confundi com o meu, mano caralho, banheiro gigante gostou? aham fica à vontade privada automática, tá? tem que ir tu gostou da minha privada? aham a tampa é aquecida, né? aham é bom, né? é bom sabia que tem um negócio pra limpar a bunda automático entendeu? tem no Japão, é assim? tem várias coisas assim na minha casa também então aqui é tipo o Japão tu não quer um McDonald's, não? ninguém lá embaixo quer um McDonald's, não? o Pablo deixou e desceu e falou que ia comer porque não jantou depois ele fala chat aí, vocês me amam? ele chapa muito qual é? ele não sei o que não, já mostrei muita gente pô, não vou mostrar mais gente não o cara não me ama, fiado deixa eu perguntar aqui pro pessoal se vocês querem McDonald's pra quem? e o Lohan, que é? não, não sei mas não banheiro é esse, cara? chega aqui, chega aqui e tu fala aqui bota a lapela bota a lapelinha cara, que banheiro é esse? meu Deus cara, dá pra dormir no teu banheiro tem noção disso? pode dormir, o chão ele é aquecido não, não tá pra aquecer mas ali dá pra cara, eu não me acostumei com a com a privada, mano ela levanta sozinha dá a descarga sozinha ela quase abre a bota aí tu senta não, porra, caralho, viado porra, você entendeu não, não, essa eu juro que não foi é porque eu sempre falo que parece que a privada tipo assim ela abre assim, né ah, mano mas, cara não, mas o banheiro o banheiro é muito bom, né? o teu banheiro é gigante, cara mano tipo cara meu Deus dá pra botar três camas dentro do teu banheiro cara, o chuveiro ali ele tem um é dois chuveiros, né? são seis oi? são seis tem na parede tem o e tem uma sauna aí tipo vem vários assim aham nossa e tem uma sauna ali também dentro do box uma sauna? e é bluetooth tem caixa de som eu juro, né? qual não? mas eu moraria dentro do teu banheiro, cara é ela é muito fofinha, né? isso pegou muito mal, né? moraria dentro do teu banheiro não, pô você pode parar no meu banheiro tá tudo tranquilo e tem um negócio de aquecer o chão é maneiro o banheiro, né? tem a banheira ali é muito massa tem a televisão mano meu Deus e a privada quente? qual é bom ser rico, né? viu? dinheiro traz felicidade dinheiro traz felicidade? traz, cara dinheiro não é tudo, mano saúde tá muito mais à frente verdade amizade amor tá muito mais à frente mas dinheiro, mano como que não traz felicidade, cara? pra ti não traz? então me dá todo teu dinheiro aí traz, pô quer o McFish? não, eu acho que o dinheiro é uma é uma ferramenta que possibilita a felicidade que possibilita a felicidade bastante é porque tentam romantizar a pobreza entendeu? romantizar a pobreza tem gente que romantiza a pobreza nossa tem também que falar mal do dinheiro ó, McFish aí quanto tempo você não come? eu não quero não e tu? vai não, Pedro eu pedi McChicken também pedi Nugget bota aí bota aí do seu lado, pô é, ketchup não, eu não gosto de molho nenhum não mas o McFish vem com molho, né? não, mas eu não gosto tipo de adicionar molho em cima, essas coisas pode comer na tua cama, cara? ah, eu sempre como na cama é? não, não sempre na cama às vezes é às vezes não é na cama cara, mas é diferente do que tinha no Brasil é é grande é muito grande é grande é grande e gostoso, né? muito bom não não cara, veio com dois peixes, viado tira um meu Deus que salário de potência como é isso? pois é, por que veio com dois? ah mas tipo, o molho tá no no de cima tem nenhuma perguntinha aí pra mim? que é isso, cara? que é? beli gol beli gol beli gol não é? o que é isso? vem se vem se vem se vem se Cristo Ronaldo Ah tá, Cristiano Ronaldo. O maior da história tá de... É verdade. Cara, eu não sei como alguém gosta mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo. É, tá. Por que, cara? É do Messi também. Vai querer um Maxara. Já tem um postende. Maxara? Como é que seria um Maxara? Você tem que passar por... Cara... Mais uma vez! Incansável! Mas essa Ana Castela é linda, né mano? Ai... Que isso, Z... Z... Mano, é com a amoração dele, cara? Cara, é a Ana Castela. A Ana Castela é gata mesmo. Ela tá namorando ela. Ela terminou com o Gustavo Mioto, né? É, uma pena hein, Gustavo Mioto. E aí, Aninha? Certinho? Boiadeira? E aí, Boiadeira. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Qual a roupa dela? Não sei. Ana Castela. Deixa eu ver a Ana Castela aqui. Nunca tipo assim olhei com atenção na boia dos oios dela. Deixa eu ver. Ana Castela. Ana Castela, cantora. Deixa eu ver. É verdade. Nossa! Caralho! Ih, acho que tá namorando sim, hein? Tá não? Ah, terminou com ele. Ah, é? Que pena, hein? Aí, Ana. Vi que você terminou aí com o Gustavo Mioto, mano. Só queria saber se você tá tudo bem. Terminou, não. Ô Gustavão! Tamo junto, parceiro. Tamo junto, irmãozinho. Foi mal aí, mano. Mas é verdade. Caraca, eles voltaram! Caralho, eles tão juntos. Voltou, né? Aí não dá pra eu saber, porra. Tem uma sanfona? Caralho. Pô! É brincadeira, né? Ana Castela, vamos terminar? Bona mensagem. Se terminar, né? Tô desejando mal pra ninguém, não. O bem. Eu. Tô deixando o Ronaldo é gato, né? E aí, chato? E aí, chato? Como é que tá o Ronaldo? Ele fez de mim! Cara, aí quando fazem uns cortes meu com isso, mano. Eu rio muito, velho. Eu rio muito. Caralho. Aí, os melhores... Falar no seu peito tá sujo. Falar no seu peito... Não é... Tá sujo? Ih, tá mesmo. Do quê? Mas eu não vou retirar, não. O quê que é? Tem um bagulho aí, velho. É? Tá vindo ajudar, Mineiro? Não. Não, não é. Deu. Depois vem. E dessa vida agora é só... Ah, eu tô cheio. O quê? Gostou? Gostei, tava com saudade. Tava bom? Tava bom. Vê como é que eu tô enquadrado aqui. Você tá enquadrado, tá maneiro, pô. Aí, esse micro... Tá enquadrado, tá maneiro, pô. Aí, essa vozinha aqui... A vozinha fica... Fica boa aqui, né? Olha assim, tipo, aqui perto. Aí, fica bom. Fica bom. Aí, fica bom. O áudio fica bom aí, chat? Aí, fica bom. Acho que a rapaziada não tá nem ouvindo nada. Eu acho que assim o pessoal não tá nem ouvindo o que eles falaram aqui, ó. Eles falaram que tá ótimo. Falar que assim tá dando pra te ver melhor. Tá, cara. Eu tô aí com cara de sono. Tá nada, pô. Porque no Brasil é que hora já? Já é três da manhã? Já é quatro. Quatro da manhã? Mas tá tranquilo. Caraca. Tipo, eu ainda não me acostumei. Sabia com... Então, você acostuma rápido, amiga? Fuso horário? Fuso horário? É. Acho que técnica... Não, pra mim não muda nada. Pra mim não muda nada. É? Independência de quando não muda nada. Sabe por que eu chego e tomo uma melatoninazinha, pá e já... Ah, melatoninazinha é bom, né? É verdade. Você quer? Não. Eu tomei vinho ainda. Me vinho, me dá sono. É? Tem umas mulheres que falam que ficam mais... É... Como é que eu uso a palavra? Safadas. É... Eu não sei. Ah, é? Isso acontece? Eu... É que tipo assim, o vinho ele é afrodisíaco. Hummm... Já ouviu falar disso? Não. E aí tipo assim, ele dá uma esquentada. Ah, é? Tem vinho aí? Não viu aí? É que eu... Você quer vinho? Eu já tomei bastante vinho. Eita! Faz um barulho essa câmera, né? Câmera, essa cama. Gostou do barulho que faz quando faz isso aí? Não, eu não gostei. Bota aí do lado. Ou toma. Você que sabe. Toma. Amiga, tu não quer o sujeito? Toma. Hummm... Que estilo de música tu mais gosta? Ah... Do Brasil? Tipo assim, pagode tu gosta? No Brasil? Não, pagode não. Eu gosto de... Não? Caraca! Eu gosto... Eu acho que tu gostava. De música clássica. Hummm... Tu nem tem cara de que gosta de música clássica. Se a minha música mais ouvida dos últimos dois anos tivesse sido música clássica. Tá aqui no meu spotify. Ah, eu acredito em ti, né? Aqui. Mas tipo, qual o teu estilo de música preferido? É... O som da risada do povo brasileiro. Como conquistar... Mas porra... Gostei. Mas fala sério agora. Música mais ouvida. Dois mil e vinte e três. Que que é isso? Experiência. Atista mais ouvido. Eminem. Música mais ouvido de dois mil e vinte e dois. Experiência. A mesma música? Mesma música. Essa é a música preferida então? É... não. Eu diria que a minha música preferida é... Mockingbird, do Eminem. Hummm... É muito difícil você falar uma música preferida. Uma música preferida. É muito difícil, né? Dá pra falar top três. Mas... Porra, se bota uma arma na minha cabeça e manda eu falar uma música, é Mockingbird, do Eminem. É? Sabe que eu gosto muito da Anitta? É? Eu tipo, sou a maior fã dela, que tu posso imaginar. Sério? Ela tem uma casa aqui perto. E ela tá por aqui não, né? Acho que não. Ela tá fazendo a turnê lá dela no Brasil. Eu vi algum lugar que ela racha a casa daqui com a Bruna Marquezine. Obrigada. Eu vi isso também. Mas elas nem se encontram aqui, né? Não sei. É só, tipo, pra pagar mais barato. Ah, pra economizar, né? É que elas não têm muito, né? Pra economizar. Hummm... Mas sério. Eu sou muito fã da Anitta. Tu não tem noção. Sério? Desde criança. Tipo assim, eu não sou muito fã das músicas dela, não. Mas eu gosto do lado empresarial dela. Não, ela é muito foda, né, cara? Eu gosto. Não, ela é muito, 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 muito. Ela é empoderada de Bruna Marquezine. Eu gosto das músicas dela, mas eu não sou, tipo assim... Ah, vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Anitta. Eu não... Joga pra lua. É, mas se toca eu canto, assim, pá, né? Lá dança. Mas... Eu amo as músicas dela. Eu amo ela. Eu amo o jeito dela. Eu amo... A inteligência dela. O marketing dela. Ela é... Ela me inspira muito, sabia? Hummm... Mano, tipo assim... Eu ouço... Eu gosto da Anitta, mano, desde que eu tenho, sei lá... Tu quer ver um vídeo? Meu? Quero. Dança... Dançando, cara? É pequenininha, cara. É pequenininha. Não, cara, não. Olha, cara. Não, é tipo assim... É eu dançando a Anitta, tipo assim, pra tu ver que eu gostava da Anitta. Olha aqui, tipo, eu... Olha aqui. Caralho, é tu? Eu tinha 8 anos. Caralho, a Anitta tá muito tempo aí, né? Aí, tipo, a mulher fala assim, ó, vamos parar. E eu falo, não, né? É a Anitta, eu nunca paro. Entendeu? Acabou. Cansaram? Não. A Anitta tá muito tempo. Que bovinha, né? Cadê ter que encontrar com a Anitta, pô? Meu Deus, eu... Eu... Eu morro? Eu fui no show dela, tipo, que teve agora em Floripa, semana passada, retrasada. Ela fez o show lá em Floripa. Ela tava fazendo aquele ensaio de carnaval da Anitta. Aí eu fui. E aí? Ela passou bem na minha frente. Deu um aí, não? Ah, eu vi. Mas ela não me viu, né? Muita gente. E eu também não tive a oportunidade de, tipo, encontrar com ela e conhecê-la. Mas, enfim. Estão mandando perguntas, hein? Deixa eu ver aqui. Aí. O que vocês acham de fazer um... A verdade é que eu sei que ele... É. Um cão ou... Olha. Olha só. Vamos fazer. Como é que tu começou na internet? Cara, é que eu ainda nem sou, tipo, nada na internet, né, cara? Agora é. Agora eu sou por causa de ti, né? Que tu tá me ajudando. Eu sou muito grata por isso. Quero 50% de tudo. Um muito obrigado. Muito obrigado. Caralho, tá pago, tá pago. Enfim, eu... Cara, eu comecei, tipo assim, eu desde pequenininha, assim, eu fazia vídeo. Eu fazia vlog com um pocket desse tamanho. E eu gravava no... Tipo, gravava só pra mim. Aí, tipo... Bota nessa geladeirazinha esses milkshakes. Aí, leva... Leva esses doces aí pro Lohan. Ele com certeza vai querer comer. Bate ali no Lohan e da Laura. Ele se amarra em doce. Por favor, minerada. Melhor do Brasil. Aí... Tipo assim, eu não sei se tu lembra, mas antigamente o TikTok era... Era... Música... 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 Isso aí mesmo. E tipo assim, cara... Eu gravava muito vídeo lá. E eu... Quando eu tinha essa plataforma aí, eu era bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. E eu gravava. E eu, tipo, comecei a gostar. Aí, sabe? Eu fazia vídeo. E aí, virou TikTok. Aí, eu fiz um vídeo. Tipo, o primeiro meu vídeo que viralizou muito, assim. Foi aquele... Que era uma trend que tava... Peixinho pequenininho. Dava um da grandona. Tu lembra disso ou não? Essa música? Não. Tipo assim, eu imagino porque viralizou. Vai só a cavalona. Vai só a cavalona. Tu lembra disso? Aí, eu fiz um vídeo. Não lembro. Como é que é? Mostra aí a dança. Como é que é assim? Ah... Era peixinho pequenininho. Dava um da grandona. Peixinho pequenininho. Vai só a cavalona. Vai. Mas não combina muito contigo essa música, né? Não, né? Porque meu peito é grande. Eu... Eu ia dizer só porque é funk. Eu não tava me referindo a nenhuma parte do corpo. Mas... Mas sabia que... Não, não... Eles não querem, não? Mas eu... Cara, eu bota lá no freezer então, viada. Aí vai derreter melhor. Quer não, menino? Desculpa. Se ninguém quer dar um doce... Não chegue... Agora eu não quero, mas depois acho que eu quero. É, Bel, tá no freezer que a gente come lá. O que é que tu ia falar? Tu ia falar alguma coisa do peitinho pequenininho? Não, eu tinha... Sabe o que eu tinha? Eu tinha um iPhone 6S na época. Uhum. E eu peguei e gravei o vídeo. Cara, tipo... A câmera era bem ruim, assim, sabe? Só que, mano, eu gravei... Nem gravei nem a intenção de viralizar nada. Porque eu gostava de me gravar mesmo, assim, sabe? E aí... Mano, deu, tipo assim, 300 mil curtidas de vídeo. Em dois dias. Eu simplesmente já corrodei e tava lá. Tipo, todo mundo... Aí teve alguns famosos que me mandaram mensagem. Mas daquela época, assim, eu nem lembro quem era, assim. E aí, tipo, eu comecei a pensar... Olhinho, olhinho. Mandaram um emoji olhinho. Qual é o direct clássico... Que eu recebo? É. Dando em cima. Quando é nego... De pessoas famosas. O olhinho é... Emojo do olhinho, caralho. Aí, nego... Porra, o emoji do olhinho é pica, viado. Mas é muito ruim. Mas usou muito. É ruim, mas, tipo, dá pra entender o que a pessoa quer dizer, né? É. Mas aí, tipo... E aqueles elogios de merda, assim. Nossa, como você é uma gatinha. Seu pai é padeiro. Nó! Tipo... Mas, cara, enfim... Aí, tipo, eu nunca... Como é que é? Seu pai é padeiro? Os caras falam o quê? Porque eu quero comer sua rosquinha? Meu Deus, Huiter. Não é isso, não? Não! É o quê? Porque você é um sonho. Ah, tá. Mais delicado, entendi. Começa rosquinha. Não sei, ué. Mano. Ué? Pensei que era isso. Mas tu tem muita maldade na tua cabeça. Não, não tenho, não. Minha maldade... Sim. Eu não tenho nenhuma maldade. Tem sim. Eu sou um cara totalmente puro. Puro mal! Tá brincando. Mas aí, eu nunca tinha pretensão assim, sabe? E aí, do nada, eu falei, cara, eu não vou parar de gravar. E eu comecei a gravar. Ele é incansável! Prossega. Foi isso. Enfim, hoje em dia eu tô aqui. Tô conhecendo esse lugar incrível. Te conheci. Que é a parte mais incrível. É verdade. Você é incrível também, sabia? Obrigada. Obrigada. Fico feliz que as pessoas estão gostando de mim, principalmente tu. Gostando de mim, assim, do meu jeito. Mas tem uma pessoa que gosta mais de você do que eu. Gosto. Quem? Boca de 09. Caraca, ele tá tipo assim... Eu acho que o negócio dele é tu, hein? Eu amo ele. Não pare de falar dele. Eu amo ele. E ele estará aí amanhã. Tô ligado. Cara, tu revelou o segredo. Isso não é segredo? Por vídeo. Por vídeo o quê? Ela é fofinha, né? Ela é muito fofinha. Por que que eu sou fofinha? Você fica assim, ó. Ah, pode dar um oi aqui? Pode, óbvio. Dá um oi aqui. Na câmera? É? Tem vergonha. Eu tenho medo, na verdade, das pessoas. As pessoas são muito maldosas. Na internet? As pessoas são maldosas? Que isso, cara? Quase não. Ninguém é maldoso na internet. Você sofreu hate? Eu? Claro que não. Eu... Por que eu sofreria hate? Eu sou uma pessoa que só posta coisas... Tranquilas, assim. Eu não faço nada que gere um ódio pelo meu estilo de vida. Ou algo do tipo. Todos me amam na internet. Quase ninguém fala mal de mim ou posta... Falando que eu sou um safado. Tem que tirar esse bagulho aqui, né? Ou não. Ninguém quer ouvir pra te instigar. É que eu tô comendo muito. E aí, chat? Fala, chat. Vou te ligar aqui, hein. Tchau, tchau, tchau. Vou andar lá. Vou dormir, vou dormir. Sozinho. Tô com sono. Tchau, tchau. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau com sono. Esse barulhinho aqui, ó. Caralho, é semi-erre. Esse barulhinho aqui, ó. Caralho, é semi-erre. Esse microfone é bom demais, né? Que cara aliviado. Que cara aliviado. Oi, deixa eu te falar, cara. Fala. Essa privada, tipo... Ai, eu achei muita bobagem, cara. O quê? Mano, tu chega apurado pra fazer xixi, o negócio abre automaticamente. Tá louco? A gente chega apurado pra fazer xixi, levanta a tampa e senta. Tem que ficar esperando pra levantar. O importante é reclamar, né, rapaziada? Mas sabe o quê? É porque eu tirei essa configuração, mas a configuração de fábrica, você vem pra fazer xixi, vem pra usar a privada e começa a tocar música clássica? O quê? Tu toca música clássica essa privada. Ai, sério? Sim, tem caixa de som. O quê? Minha privada toca música clássica. Deve ajudar. Pra quê? Pra fazer as necessidades básicas da pirâmide desmaios. Que isso? O quê? Não, não fala disso. É um assunto bem desagradável. Gostou? Gostei. Toma, hein? Meu Deus, cara. Giléxica? Ele é homem pra cá? Não. E aí, gente? Calma aí, tô vendo. Mano, já é muito tarde no Brasil, cara. E o pessoal tá acordadaço. Eles são gente boa, pô. Pois é, né? Amo o chat. Pois é, né? A gente ama o chat. Amo o chat. Abaixa isso aí, senão vai ficar dando eco. Tá. Que foi? E aí, Sarinha? Acho que eu vou comer esse McDonald's mais tarde. Esquentar no microondas. É? Tava bem bom, meu. Gostei bastante. Tava com muito sorte com esse. Queria muito que tivesse lá no Brasil, porque... Também tem aquele negócio de... Que tem a sexta-feira santa, sabe? Que aí não pode comer carne, essas coisas. Aí eu comia esse McDonald's, hein? Que é de peixe. Só que aí não tem mais. Aí era... Come de frango? Não pode comer... É carne vermelha. Não, mas a sexta-feira santa não pode comer essas coisas. Acho que não pode comer carne vermelha, não? É só peixe? É. É. É, uma vez antes. Eu lembro que, tipo, teve esse ano e... Aí meu irmão, meu primo tava lá em casa e eles falaram... Vamos pedir uma ficha isso aqui. Aí ele tá começando a me dar cólica, sabia? Acho que até acabou que eu ficar menstruando. Que? Que bom. Que bom não é, né? Mas... É, faz parte da vida. Eu tava vendo aquele esquipador. Acho que aí eu fico o dia todo falando com o esquipador, mano. Sério? Aham. Mas tu é, tipo... Tu tem bastante amizade com eles, assim? Tem. Legal. Pô, eles me ajudam, né? Mas é um time. Meus afiliados também. Amanhã, inclusive, eu tenho um... Eu tenho... Vou fazer uma... Vou postar uma parada no Instagram que vai mudar muita coisa pra muita gente na internet. Sério? Legal. Tu dá bastante oportunidade com as pessoas, né? É, mas as oportunidades que eu dou não é porque eu sou bonzinho também. É porque eu me beneficio dando essas oportunidades. Eu sempre faço questão de falar essas coisas porque eu odeio ser taxado de bonzinho. É? Eu não gosto dessa... Por quê? Porque... Pega tipo meio... Eu acho... Eu acho zoado que ele tenta ser muito purinho, muito bonzinho. Eu acho muito artificial. Todo mundo sabe que... Não é assim que o... Porque o ser humano é... É... Não é assim... Ai, o Ruito, ele tá... Não adianta eu querer fazer os vídeos dando iPhone, dando as coisas e falar... Nossa, eu tô fazendo esses vídeos porque... É único e exclusivamente porque eu amo ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar... Todo mundo gosta de... Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas, até nos comentários você pode ver, eu gosto de ver os outros felizes. Só que eu... Esses vídeos especificamente... Porra, eu tô dando iPhone pro cara. Faria mais loja se eu quisesse ajudar mesmo, 100%. Eu poderia dar a cesta básica pra quem precisa de comida. Mas os vídeos é entretenimento. É uma forma de entreter e de fazer marketing e de ajudar. Três em um. Tá ligado? Eu não gosto que eu... Nossa, ele é muito bonzinho, ele não sei o quê. Porque eu não... Eu não gosto. Eu gosto porque eu tô bem sincero assim, sabe? Eu juro que eu sou... Eu sou muito sincero com o meu público no geral. É por isso que o pessoal é bem fiel a ti, sabe? Eu falo o que eu fiz. Se gostar ou não gostou, eu falo como é que eu fiquei rico. Eu fui vendendo curso de day trade, que não sei o quê. Depois eu fiz outro curso, botando minha cara. Depois eu tirei minha cara. Tipo, eu trabalho divulgando casa de aposta, cassino. Que eu vendo um monte de produto. Eu sempre deixei claro. Eu poderia tentar esconder ou algo do tipo, mas... Não gostou, não me segue. Não gostou, não me tenha de exemplo. Não gostou, não vai te tomar no cu. Não gostou, entendeu? Eu não vou ficar fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou pra agradar os outros. Não preciso disso. Eu sou rico. Eu sou rico, bem novinho e talentoso. Gostou, fique. Seja feliz. Aprenderá muitas coisas e terá a possibilidade de ficar rico. Uma coisa que eu falo muito é pras pessoas não... Se eu falar alguma coisa e você não concordar, não discorde. Apenas espere o tempo necessário pra você concordar comigo. Caraca. Porque as pessoas mandam de opinião, né? Não, porque eu estou sempre certo. Você tem duas escolhas. Concordar comigo ou estar errado. Desumilde? Tua opinião, né? É um fato. Um pouquinho desumilde. Confiante? Um pouquinho desumilde. Que bom. Eu odeio quando falam que eu sou humilde. Sério? É. Por que, cara? Porque eu acho que... Eu acho que humilde é um elogio. Eu acho super valorizado, porque o elogio humilde, ele não tem muito significado. Quando alguém vê uma pessoa pobre, às vezes ela fala, Nossa, ele é tão humilde. Só que, às vezes, se ele fosse rico, ele seria desumilde. Uma pessoa pobre não tem a possibilidade... Às vezes, uma pessoa pobre não tem a possibilidade de ser humilde. Quem tem a possibilidade de ser humilde é alguém que tenha tudo. Que aí ele tem de tudo e ele pode ser humilde. Você fala... Alguém fraco. Você fala, Nossa, essa pessoa, ela é tão inofensiva, ela não machuca ninguém. Só que ela é fraca. Mas, às vezes, ela não machuca as pessoas porque ela não tem a possibilidade de machucar as pessoas. Uma pessoa forte e controla a sua força e uma pessoa inofensiva que protege as pessoas e não faz maldade com ninguém, ele tem a capacidade de fazer e deixa fazer. É diferente de você não ter a capacidade de fazer e, por isso, você não fazer. Entendeu? Entendi. É meio doido, mas faz sentido. Faz sentido. Será que faz sentido mesmo? Não sei se o chat concorda. Metade falou que eu sou maluco e a outra metade entendeu. Então, metade é burro e a metade que entendeu é inteligente. O que é aqueles buquês de dólar lá embaixo? São os vídeos que eu faço. Mas o... Acho que não dá para as pessoas assim, é isso? O... Tecnicamente, 1% daqui vai ficar rico. Então, 100 pessoas. Dessa live? É. Estatisticamente, né? Tem 10 mil pessoas. 1% da população é rica. Por isso, quanto mais público eu adquiro no Instagram, maior é um percentual. Mais chances de ficarem ricos. Deixa eu... Cara, sabe como é a maneira dessa casa? Hum? A maneira dessa casa? Maneiro? É. Sabe o que é maneiro? Tudo aqui é controlado por... Pelo telefone, tipo... Uma coisa boa boa. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto